Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aqui nessa sonenidade, nessa cerimônia. Eu queria inicialmente cumprimentar o ministro Marco Antônio Raup, que na verdade é o idealizador das ideias do MCT de ampliar as suas ações em direção a ligar tecnologia, ciência à sociedade de uma maneira bem concreta. Queria cumprimentar também o professor Jacó Apales, nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências, e Maurício Borges, que é presidente da Apex e é um grande parceiro nesse projeto. Antes de falar sobre os slides com as especificidades do programa TI Maior, eu gostaria de fazer alguns breves comentários. É interessante observar que o momento tecnológico que nós vivemos tem algumas características muito positivas e desafiadoras. Se nós olharmos para a internet, na última década, por exemplo, o foco dos serviços, dos softwares, o foco era os consumidores, o foco era as tecnologias de comunicação e esse foco naturalmente teve um impacto tremendo criando grandes empresas que hoje são a Google, o Bing da Microsoft, o Facebook, os aplicativos da Apple, o Twitter, tudo isso numa dimensão planetária. Nós falamos sempre em centenas de milhões de usuários. Mas isso afeta e afetou basicamente as pessoas. O que se percebe agora é uma possibilidade ainda mais ampla de se ligar não só às pessoas, mas de se ligar também ao sistema industrial. A GE, na semana passada, anunciou nos Estados Unidos uma grande estratégia que eles denominaram a internet industrial, onde o objetivo é levar todas essas tecnologias que foram desenvolvidas até aqui na internet, nas redes sociais, nas máquinas de buscas, nos sistemas de recomendação, no aprendizado por linguagem de público, aprendizado de máquina, inteligência artificial, tudo isso para um novo espaço, o espaço das indústrias. A ideia é ligar as máquinas, ligar os componentes das máquinas, ligar as fábricas, tudo isso em redes inteligentes. E o que chama a atenção são as perspectivas de ganho de produtividade no setor industrial, de economia de custo. Para se dar um exemplo, esse estudo sobre a internet industrial, menciona o seguinte, existem em operação aproximadamente 20 mil jatos no mundo inteiro, o que significa aproximadamente 40 mil turbinas. Se essas turbinas e os componentes dessas turbinas forem equipadas com sensores que geram essas informações o tempo todo, estima-se que pode ter uma economia de combustível da ordem de 1%. Essa economia de combustível da ordem de 1% representa, em 15 anos, segundo esse estudo, algo em torno de 30 bilhões de dólares. Ou seja, as possibilidades abertas na aplicação das tecnologias desenvolvidas para a internet, nas tecnologias de software, para outros setores da economia, abre um vasto espaço de oportunidades. E é justamente nesse espaço de oportunidades que o TI maior aponta suas prioridades, suas prioridades estratégicas. Por exemplo, o plano TI maior escolheu como áreas ou ecossistemas digitais, áreas como óleo e gás, mineração, sistema financeiro, educação, saúde, principalmente essas áreas óleo e gás, mineração, sistema financeiro, geração, produção de alimentos, são áreas que o Brasil é competitivo. E o que se quer é gerar agora produtos de software que usem todas essas tecnologias que foram trazidas pela internet para ganhar competitividade em outros setores também. Então, o Brasil tem uma ampla oportunidade pela frente. E aí, quais são os desafios? Os desafios são estabelecer formas de conectar as ideias geradas, de conectar os grupos de pesquisa, de conectar as empresas com seus interesses, de ligar os jovens empreendedores, tudo isso procurando o quê? Procurando gerar produtos, que em última instância gera riquezas para a sociedade, para o país. Então, esse é o foco do programa Startups. Gerar riquezas, gerar negócios, gerar produtos, criar empregos qualificados no país, gerar produtos inovativos, onde a inovação é a marca dessas startups. Então, eu me sinto extremamente feliz de ver aqui esse amplo número de pessoas interessadas nesse setor e de ver aqui a possibilidade de nós termos no Brasil uma ação estruturada para valorizar o empreendedorismo para as empresas de bases tecnológicas na área de tecnologia e informação. Para isso, o programa Teio Maior tem uma iniciativa que é Startup Brasil, que conta com o apoio de vários outros parceiros no governo federal, como o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Apex, aqui representada pelo seu presidente, a SEBRAE, os Ministérios das Relações Exteriores, o CNPq, a FINEP, a BNDES, são agências que certamente vão colaborar nesse grande programa de criar, de dar foco, dar visibilidade e dar importância ao empreendedorismo de base tecnológica. Eu vou mostrar, então, alguns slides que vão dar os detalhes desse programa para ficar mais claro aqui. Pois bem, o programa Teio Maior, ele teve quatro dimensões na construção do programa Teio Maior, que seja buscar o desenvolvimento econômico e social do país através da competitividade, da inovação, do empreendedorismo e de um posicionamento internacional. Nós estamos falando de tecnologias que são claramente internacionais e cuja inovação tem que ser uma inovação reconhecida internacionalmente também para ganhar o mercado que se pretende. O programa Startup Brasil, que o ministro hoje vai oficialmente lançar aqui, tem algumas características interessantes que nós vamos apresentar aqui agora. O primeiro, ele difere, assim, de uma maneira simplificadora, ele difere do processo de incubação já existente no país, em várias universidades, em várias cidades, no objetivo de tornar esse processo, de levar as empresas ao mercado extremamente eficiente e rápido. Então, a aceleradora é uma incubadora com funções que vão acelerar, que são aditivos a esse processo de incubação e que devem aumentar a taxa de sucesso dessas empresas incubadas. Se nós olharmos no exterior, existem vários, vários exemplos de aceleradoras que são hoje emblemáticas no sentido do sucesso de criar empresas inovadoras de bases tecnológicas, e cujo valor, combinado delas, no caso dos Estados Unidos, chega a 7,8 bilhões de dólares. É interessante observar, ali tem alguns exemplos, eu sei que vocês de trás não estão lendo, mas eu vou, o slide às vezes não dá para ler, mas eu queria só chamar a atenção que nesse caso das principais aceleradoras americanas, cada uma está numa cidade diferente, numa região diferente dos Estados Unidos. A primeira, de maior valor, está em Mountain View, na Califórnia, a outra está em Boulder, no Colorado, a outra está em Chicago. Então, há uma distribuição dessas aceleradoras pelo país, porque essa inovação não existe só no Vale do Silício. naturalmente surgiu lá, lá é um cluster onde existem, de uma maneira intensa, investidores, capital de risco, universidades de qualidade que geram tecnologia, como Stanford, como Berkeley. Mas esse processo tem se replicado em outras regiões dos Estados Unidos, gerando naturalmente uma riqueza que se espalha pelo país. No Brasil, o objetivo do Startup Brasil é, primeiro, fomentar a inovação e o empreendedorismo, posicionando o Brasil como um player global no setor de TI, com produtos de alto valor agregado. O Brasil tem empresas importantes no setor de TI, mas nós queremos aumentar a geração de produtos, onde esses produtos tenham imputido o conhecimento, a especialização de certos setores da economia brasileira, que são competitivos. Posicionar o Brasil como um hub de inovação, a meta é alavancar a aceleração de, no mínimo, 40 startups em 2013, e até seis aceleradoras. O programa também tem um caráter global. Nessas startups, permite-se que até 25% sejam propostas por grupos localizados no exterior e queiram vir para o Brasil. Nós queremos atrair cérebros, nós queremos atrair talentos. O público-alvo são as empresas, gerar a inovação, e o modelo de operação é a criação e gestão de um ecossistema que nós vamos mostrar aqui. Então, o primeiro passo do programa é a criação desse edital, que vai selecionar seis aceleradoras, segundo critérios que eu vou mostrar aqui agora. O programa Startup Brasil, algumas características desse programa. De novo, nós procuramos ter, dentro dessas aceleradoras, suporte legal e financeiro, marketing e acesso ao mercado, rede de mentores e investidores, financiamento, infraestrutura, consultoria tecnológica, pesquisa, parcerias e gestão de negócio. Uma dimensão importante do programa Startup Brasil é essa possibilidade de estabelecermos, de uma maneira organizada, essa ligação entre universidade, que gera pesquisa, que gera conhecimento, e a possibilidade de levar esse conhecimento a criar empresas, a criar produtos de alto valor agregado. E, dentro dessas aceleradoras, tudo isso vai ser organizado, segundo essas funções que eu mostrei aqui. Ou seja, os grupos, as startups a serem selecionadas, vão ter as ideias, vão ter os seus empreendedores, mas as aceleradoras vão entrar com parte da infraestrutura, vão entrar com parte da orientação, da função de mentores dessas empresas para elas chegarem ao mercado com sucesso num tempo rápido. Isso é, de novo, eu queria enfatizar isso, esse programa, o MCT organiza, é mais ou menos um maestro dessas várias atividades, mas os atores, os executores, são vários parceiros aqui, que são o setor privado, a academia, os empreendedores e o mercado de capitais. Então, a conjugação desses vários grupos leva, então, a essa ideia do programa Startup Brasil, com focos que são definidos pelo programa TI maior. A governança do projeto. Então, a governança do projeto reflete justamente essa composição multissetorial, que, na verdade, já existe em outras organizações aqui no Brasil, como, por exemplo, no Comitê Gestor da Internet. Nós temos ali, no Comitê Gestor do Startup Brasil, o representante do MCTI, FINEP, BNDES, MDIC, Apex, terceiro setor, ABDI, SEBRAE e CNPQ. Então, todos esses vão ser atores que vão contribuir com as suas diferentes visões para o fortalecimento e para a gestão desse programa. Bem, esse aqui é o roadmap da iniciativa. O primeiro, o ponto de partida é hoje. Hoje, o ministro lança o edital, que será publicado amanhã no Diário Oficial, do processo de seleção das startups, das aceleradoras. Então, o edital para as aceleradoras. Esse edital vai ficar no ar até o final de janeiro, vai ser selecionado durante o mês de fevereiro, e, em primeiro de março, são anunciadas as aceleradoras selecionadas. Há um comitê, dado que vai fazer esse processo de seleção. O edital, uma vez selecionadas as aceleradoras, essas aceleradoras vão, então, fazer os editais para a seleção das startups. Aí que o governo entra, no caso, o MCTI entra com o recurso inicial, o recurso, o capital semente, que é de 200 mil reais para cada empresa acelerada, aproximadamente um total de 2 milhões por aceleradora. Esse valor de 200 mil reais é para a empresa se manter, quer dizer, fazer o desenvolvimento tecnológico em até 12 meses. Esse é um valor relativamente alto, quando comparado a outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente percebe que as aceleradoras entram com um valor entre 50 e 100 mil dólares. Então, é um valor completamente razoável em termos internacionais. Bem, aí as aceleradoras vão selecionar até 8 startups, cada uma delas, e esse processo, então, começa a funcionar. Essas empresas começam, essas startups começam a trabalhar no desenvolvimento de seus produtos, aproximadamente, no final de abril, início de maio, no próximo ano. Bem, o mais importante, que eu imagino que vocês estão se perguntando, como que as aceleradoras vão ser selecionadas? Quais são os critérios de seleção? Então, os principais critérios que são representados pelo peso, são quatro grandes blocos de critérios. O primeiro é a equipe e a estrutura das aceleradoras. Isso vai ter o peso 5 no edital. O que significa isso? A qualidade da equipe executiva das aceleradoras, a infraestrutura física e tecnológica que vai ser oferecida às startups, as metodologias de aceleração, o modelo de negócio, o histórico de operações de aceleração por esse grupo. Veja, nós estamos falando, quando falamos numa proposta de aceleradora, pode ser uma proposta privada, pode ser uma proposta que é uma parceria público-privada. Então, podem haver várias combinações com a participação de empresas privadas, com a participação, eventualmente, de governos municipais ou estaduais que queiram atrair para as suas cidades. A gente percebe nos Estados Unidos que as cidades fazem movimentos para atrair aceleradoras, porque isso ajuda a qualificar a cidade como uma cidade inovadora. São Paulo, numa avaliação feita recentemente pela Telefônica, aparece como 13ª cidade mais competitiva em termos da inovação. As outras já têm aceleradoras. Certamente, isso torna o ambiente mais amigável, mais atraente em termos de negócio para os startups ou para os startupeiros, se o pessoal gosta de falar aí. Eu até pensei, hoje não vim de terno aqui, já que era um negócio de startupeiros, mas eu fui convencido a vir com terno e gravata, só para dar o ritmo do clima. O segundo bloco de requisitos nessa proposta são as redes de relacionamento. Nós estamos falando da criação de empresas que dependem de capital, que dependem de atividades de ter uma orientação através de mentores, que dependem de tecnologia. Então, nós estamos falando de construção de pequenas empresas inovadoras que envolvem vários parceiros. Nós estamos falando de um ambiente que se constrói em rede. Então, daí a importância de ter, de se ter nessas propostas, a rede de investidores, as parcerias estratégicas com as empresas e as corporações, relacionamentos com a academia e com think tanks, qualificação da rede de mentores. Então, se você tem uma grande empresa multinacional como mentor, ou uma grande empresa brasileira desses setores como mentor, isso valoriza a proposta, porque você está levando a experiência, o conhecimento dessas âncoras. Experiência institucional, ecossistema internacional. De novo, nós estamos procurando criar startups que sejam inovadoras no cenário global, e não apenas no cenário brasileiro. Nós queremos atingir o mercado internacional, fazer diferença em termos da produção de tecnologia, de software e serviços de TI. O terceiro ponto, ou o terceiro conjunto de informações, é acesso ao mercado. Vai ter o peso 3. O registro de startups já avaliadas, ou já orientadas por aquele grupo. Aí o ecossistema de startups. E as parcerias estratégicas. Se você já tem, dentro desse grupo, uma empresa que facilita o acesso dessas startups a um mercado, isso já é um ponto forte na possibilidade de ter sucesso. De novo, nós estamos falando agora de um programa que tem sucesso e que tem erro, mas que o erro não é tratado, o insucesso não é tratado como um problema. Ou seja, várias dessas startups não vão ser bem-sucedidas em termos do que se espera. Mas algumas vão ser bem-sucedidas. Aquelas que não forem bem-sucedidas, certamente vão ter experiência e o conhecimento para tentarem novos projetos. Então, nós estamos falando de um novo ambiente, onde também o insucesso é importante. Finalmente, mão dupla. Ou seja, nós queremos que essas aceleradoras exibam paixão por empreender. Nós queremos que eles mostrem que eles estão dispostos a fazer disso um grande projeto brasileiro. E aí, o aporte ao ecossistema. E, finalmente, alinhamento ao TI maior. Aqui eu tenho, mas eu não preciso adiantar nesses detalhes agora, há critérios que vão ser usados posteriormente para a seleção das startups pelas aceleradoras. Mas isso é mais para frente. Seria, de novo, a equipe, o modelo de negócio, o plano de negócios, o nível de inovação que a startup vai apresentar e a mão dupla, que é essa importância em querer a motivação em empreender, em criar novas tecnologias. Essa curva aqui, quer dizer, é uma curva que a gente espera que ocorra com a maior parte das startups, porque ela é positiva. Ou seja, nós entramos ali embaixo com uma ideia, com uma tecnologia, com uma vontade de fazer uma empresa, e lá na frente vamos sair com uma empresa que tem novos investidores, que tem aí uma possibilidade muito grande de sucesso comercial. O outro ponto importante é que o Startup Brasil não é um programa só nacional, é um programa que insere o Brasil globalmente. Não só, porque ele permite que grupos do exterior venham para cá para empreender. Então, imagina que um chinês ache o Brasil bacana, é doido com futebol, com praia, e ele é um grupo que tem lá um conhecimento específico em certos projetos e quer vir para o Brasil e aqui empreender, criar uma empresa, gerar riqueza no país. Pode se candidatar. Nós queremos atrair célebres para o Brasil, nós queremos valorizar célebres e talentos. Então, esse programa é um programa global. E aí, para ser global, nós nos inspiramos também em programas de outros países. Por exemplo, a Áustria tem, Israel tem, os Estados Unidos tem um programa global. A Comunidade Europeia recentemente lançou um grande programa de Startups, como inclusive um mecanismo visto pela Comunidade Europeia para apresentar saídas para a crise que a Europa vive. Então, tem aqui a Áustria. Um outro ponto importante é que as aceleradoras procurem essa inserção internacional, essa inserção com outras aceleradoras, com investidores de risco de outros países. O Chile, nosso vizinho aqui na América Latina, teve um programa muito bem sucedido em termos de visibilidade, de atração da atenção, que buscou atrair para o Chile jovens empreendedores com conhecimento tecnológico para criar empresas no Chile. O nosso modelo aqui busca talvez uma linha um pouco diferente. Nós queremos criar rapidamente empresas inovadoras. E o Brasil tem mercado para isso. O Brasil tem hoje uma base grande de empresas, uma base grande de profissionais, inclusive profissionais com a excelente capacitação gerada pelos programas de pós-graduação que existem no país. A Suíça tem um programa. Um ponto importantíssimo desse nosso programa de Startups é justamente a participação da Apex. A Apex já instalou, e o Maurício vai falar rapidamente aqui, sobre o Hub Internacional em São Francisco. São Francisco é o centro do silício, onde se situa a maior parte dessas iniciativas, Google, Twitter, Facebook, todas elas se situam naquela região, que tem uma cultura construída ao longo de 25 anos de integrar investidores, empresas, universidades, empreendedores. Então, ali vai ter uma pessoa da Apex que vai justamente fazer a conexão dessas aceleradoras com possíveis investidores americanos, como também, no sentido inverso, a possibilidade de empresas brasileiras investirem em empresas americanas, na aquisição de tecnologia. Então, essa ponte, de uma maneira qualificada, vai ser feita pela Apex. No sentido de ampliar esse caráter, essa natureza internacional, global, que nós procuramos para o Startup Brasil. A governança desse projeto, nós vamos ter um COO, um Chief Operating Officer, que vai ser responsável por gerenciar esse programa de aceleradoras, o pessoal trabalhando em marketing, na parte do Internacional ligadas à Apex, e um comitê assessor, criado por uma portaria do MCTI, e do ministro, que vai ser o responsável por fazer um acompanhamento geral dessas atividades da Secretaria Técnica do programa. Cronograma, talvez o mais importante. Então, hoje é o lançamento do programa, dia 29 de novembro. A submissão de propostas das aceleradoras vai até o dia 31 de janeiro de 2013. A análise das propostas vai ser feita durante o mês de fevereiro, e os resultados das seis, até seis aceleradoras selecionadas, vai ser divulgada no dia 1º de março, com a publicação até o dia 15 do Diário Oficial. Depois tem os termos de assinatura, e depois tem o início já do lançamento do edital das startups, que vão receber os recursos iniciais do programa Startup Brasil, com recursos do MCTI, para então começar a operação propriamente dita. Ou seja, nós temos aqui um cronograma desafiador, agressivo, em termos de um tempo curto para fazer as coisas, mas esse é o tempo que nós temos que trabalhar. Nós não podemos trabalhar, às vezes, num tempo mais antigo. Esse requer rapidez, requer agilidade, e é isso que nós queremos trazer na criação desse programa Startup Brasil. Ou seja, estabelecer essa ligação entre geração do conhecimento e geração de riqueza, fazer isso de uma maneira ágil e rápida, e para isso nós estamos criando esse programa Startup Brasil, que tem vários parceiros que vão nos ajudar a isso. Muito obrigado. Obrigado.